Nós não estamos anunciando aqui se o senador Delcítio tinha praticado o crime A ou o crime B. Nós estamos avaliando aqui, nesse primeiro momento, o ato, aquelas gravações, onde ali ele poderia ter ou não praticado a falta do decuro. É isso que está se analisando no primeiro momento. Quanto à questão da delação, aí para mim parece que seja um outro fato, outros procedimentos que deverão ser adotados. Penso que vai ter ali na comissão algum requerimento solicitando isso. Mas eu entendo que para dar celeridade, qualquer requerimento pedindo até essa delação, me parece que ele é protelatório. O importante agora é a gente fazer a votação e nós vamos trabalhar no sentido de fazer a votação amanhã. O Conselho de Ética tem 15 titulares. Se a maioria concordar com o relatório preliminar, o processo será aberto sem prazo para o fim dos trabalhos. Se aprovado o relatório final, segue para a Comissão de Constituição e Justiça e de lá para o plenário. Lembrando que o senador Delcísio do Amaral pediu hoje a desfiliação do Partido dos Trabalhadores.